E aí pessoal, são 18 horas e 15 minutos, Rodovia Régis Pidecourt BR-C16 sentido sul, estamos aqui próximo a Barra do Turco, nas curvas da Barra do Turco, pedaço chovendo, pedaço não chovendo, aqui já tá chovendo, gostei de outros vídeos aí com vários acidentes aí, pra vocês verem, esse trecho é muito perigoso galera, o pessoal não acredita na sinalização e vai brincando, isso aqui dá muito acidente aqui, principalmente com o dia de chuva, os acidentes são constantes aqui, diminua a velocidade, essas curvas são muito perigosas, tem gente que se confia demais nas curvas, depois você fica aí pendurado aí num barranco aí, não sabe porquê, daí vai dizer, pô, podia ter ido um pouquinho mais devagar, e se puder dizer isso, né, quando não morre, então, eu sempre falo galera, olha a pista quando tá desse jeito, assim ó, ela não lava, ela fica muito cheia de resíduo, muito cheia de óleo na pista, então ela fica um sabão, mas devagarinho, 70, 60, obedeça a sinalização, a sinalização não mente, essas laminas de água que ficam em cima da pista aí ó, isso é o perigo, isso aí junta com óleo, com resíduo de graxa, que cai dos caminhões, o próprio, a própria sujeira do asfalto, e, ainda mais ó, curvas e descido ó, são muito perigosas, muito, muito facinho de você dar um L aí na carreta, se você tá fazendo uma curva dessa aqui, você sentir que a carreta vai te empurrar, não freia, não freia, que você só vai completar o L, solta, solta e acelera, acelera pra ele pegar a aderência, já falei isso num vídeo no turno, inclusive foi aqui no mesmo lugar que eu fiz, solta pra ele pegar a aderência, e você conseguir endereitar o cavalinho, porque se você frear, o que vai acontecer? Vai frear o cavalinho, a carreta vai vir, vai empurrar você, você vai dar o L, então solta, solta e acelera, e depois que você ver que ele alinhou, você vai diminuindo, se você tiver a habilidade de segurar o freio da carreta, você vai segurando gradativamente o freio da carreta, pra que a parte de trás se puxe, e o cavalinho alinha, pra não dar o L, entendeu? Então é, a experiência vai respondendo isso, até você pegar essa experiência, você vai diminuindo, vai devagar, não faça curva que nem um louco aí, com chuva, não se brinca viu, é muito perigoso essa estrada, essa chuva fina ainda, é muito perigoso, vocês já ouviram aquela música lá do, que é o nome do, do milionário dizer rico, é, sonho de um caminhoneiro, fala lá, chuva fina, pensa molhado, é aquilo ali mesmo galera, e outra coisa, eu vou dizer pra vocês, quando você dá uma batida frontal, dificilmente você escapa, 99% de colisão frontal, seja com objeto fixo, ou com objeto móvel, normalmente você não escapa não, olha o tipo que o carrinho vai vir, vai passar aí do lado, você vê ó, a velocidade, o cara tem habilidade, o cara tem habilidade, olha aí ó, não é uma velocidade, pra andar no, 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 no estrada, dessa aqui, daqui a pouco vocês vão ver, vai, vai, se deve pela frente, esse cara roda mesmo, deixa aqui, muito cheio de curva, muito sinuoso, é perigoso, olha ali, olha na piscineira, ali deu um clarão ali, ali tudo olha, minha carreira chegou a dar até uma dançadinha, lá atrás, chega a dar uma, uma mexidinha nela pro lado, pra devagar né, 75 e tal, 70, muito perigoso, e esses caras pegam esses carros potentes, esses carros importados, essas Land Rover, essas BMW, Audi, esses caras que tem um conforto enorme, e não sentem a velocidade, e eles acham que estão imunes, ali dentro da, daquele carro caríssimo né, 200, 300, sabe Deus quantos mil reais aí, carros que tem ABS, estabilizador de freio, piloto automático, computador de porta, sensor disso, sensor daquilo, o cara acha que o carro, não vai tombar nunca, não vai virar, vai virar, é esse que vira, pode ver que vocês não veem, uma Kombi, uma Brasília, um Corcel, um Chevette velho, e tombado aí, por quê? Porque o cara sabe, que aquilo ali não tem segurança nenhuma né, então o cara vai devagarinho, quando o cara pega essas caminhonetes, que vem de Davos, essas Land Rover, essas Hyundai, acelera com o Oscar, e rapaz, não quer saber se está chovendo, e por incrível que pareça, quando chove, parece que o pessoal fica mais louco ainda, daí que eles aceleram, olha o outro lá, com a porta aberta, na verdade, eu cansei de falar disso, a vontade de ir lá, e dar uma, no meio da venta, o cara não olha nem para os lados, tem que estar falando, tem que estar com o gato morto, nas postas, até fazer o gato miado, porra, dá um pique de noção, já demorou, já era para ter visto mais um carro, e jogar no meio do mato, Deus que ajude, que não né, mas isso aí, é perigoso galera, tem muito aqui, que é complicado, preste atenção na sinalização, fique ligado, não se distraia com nada, obedeça a sinalização, as placas, curva, fraca, triste que você não conhece, é mais complicado ainda, você tem que, prestar mais atenção, porque, você nunca sabe, para que lado, a curva puxa, eu passo aqui nessa rodovia, há muitos anos, há muitos anos mesmo, há uns 17 anos, já que eu passo por aqui, e, mesmo assim, eu respeito, tenho medo, conheço cada palma, dessas curvas, desses trechos aí, mas, mesmo assim, eu respeito, tem que ter medo, se você tiver medo, você vai longe, é que eu sempre falo isso, a partir da hora, que você perdeu o medo, aí fica complicado, aqui é o antigo posto fiscal, lá à esquerda, se vocês repararem ali, agora está abandonado, tiraram, só ficou a lanchonete, desses trechos para cá, e daqui do posto fiscal, para lá, já não pega celular, viu pessoal, ali, telefona ali, depois da divisa do Paraná, pelo menos a ti, não pega, você vai pegar, assinar só um pouquinho, lá perto da, do posto dos guardas, da serra do, do, do azeite, pega lá um pouquinho, e põe só lá embaixo, que eu já ative, então é, se torna mais difícil ainda, né, se está num trecho desse, se acontece alguma coisa, para você se fazer, fazer comunicação, é muito cheio de curva, por aqui, e o pessoal abusa, sabe, porque, eu acho que conhece o trecho, ou outros não conhecem, aí fica complicado, são curvas que descem, descidas em curvas, com a força centrífuga, sempre puxando para fora, você pode ver que aqui, a força joga você, para a direita, então é muito fácil, você se perder, se deslizar, numa curva dessa aí, olha aí no barranco, para vocês verem, pedaço de caminhão, pedaço de carro, tudo jeito, que vem embalado, e lá, e não consegue, fazer curva, não consegue fazer curva, por que, vamos ver se vocês adivinham, por que, que a pessoa não consegue, fazer uma curva, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, o cara não conseguiu, fazer a curva, por que, isso, é segredão, só que, por em prática, isso é difícil galera, isso aí, existe uma educação, muito grande, de si mesmo, sabe, você precisa se reeducar, você mesmo, aí aqui, também tinha um tombado, quantas escolhas, olha quantas arranhão, então é uma coisa, que você deve se educar, não é você, ninguém fica falando, para você, o que é, o que não deve fazer, você tem que saber, por em prática, não é tão bom, chegar, fazer uma viagem, tranquila, gostosa, suave, você não cansa, tanto, você fica menos tenso, já cansei de falar galera, a velocidade na estrada, em viagem longa, é muito insignificante, já viajou junto, com um parceiro, do cara andar, só no gás, só no gás, 110, 6, 120, onde desce, eu dava, ele dava KM, e eu atrás dele, chegado, e o cara, de vez em quando, tinha que estar parando, porque, aquela adrenalina mil, e eu ali, meus antitinhos, ele parava, o cara, sumia no mundo, eu estava falando, paradinha, de 10 minutos, eu passava ele, 10 minutos na estrada, você anda longe, você anda 30, 40 quilômetros, você não anda mais, 10 minutos, é, é, é significante, a velocidade, não a viagem louca, tem curta, na verdade, se for ver, velho, os veículos, estão muito potentes, hoje em dia, muita velocidade, muita, muita tecnologia, o pessoal, se confia demais, no maquinário, são volantes hidráulicos, sensores, a estabilidade do veículo, o pneu é melhor, os veículos, são mais macios, mais confortáveis, por isso, as rodovias, são, um pouco melhor, do que eram antigamente, então o pessoal, aproveita isso, juntando isso, a imprudência, e a falta de habilidade, ocasiona acidente, então, o fator relevante, de você estar, de uma viagem, a probabilidade, de você fazer, ocasionar um acidente, ele parte normalmente, do motorista, porque ele não se aguenta, ter um caminhão, com uma potência enorme, e tem que andar, 80, 85, 90, que manda a pista, o que que a pista aqui, a velocidade máxima é 90, vou ver, estou a 90 agora, aqui ó, e 90, 89, ninguém anda, todo mundo te passa, todo mundo passa você, e daí, daqui a pouco o cara, para lá no porto, eu tenho tranquilo, você vai embora, galera, esse tipo de coisa, é uma coisa que eu já, eu vou repetir, para ficar bem frisado, você tem que se reeducar, galera, é uma coisa que você, tem que se reeducar, é você que tem que se educar, quando você está na estrada, não adianta você, primeira, segunda, terceira viagem, você andar tudo certinho, e depois, que nem eu já falei, em outros vídeos, você cria asas, você queria arrebentar, a boca do balão, e lá, ganha um caminhão potente, com uma máquina nova aí, máquina nova, vai para o mato, caminhão potente, vai para o mato, principalmente, você pode ver, nas estradas, raramente, você vê aí, um Mercedes, um 1113, um 1318, um caminhãozinho, mais antigo aí, que não tem tantos recursos, tecnológicos, como os caminhões novos, raramente, você vê, esses caminhões, no meio do mato, não sei esses mexidos aí, que é o motor de uma coisa, o outro de outra, mas raramente, você vê eles, por quê? Porque são caminhões, menos tecnologia, e que, a pessoa tem um pouco mais de medo, segura mais, são pessoas mais velhas, tem uns cabeça branca aí, também, que eu vou dizer, não páram, uma cuspida no chão, os caras ruins de serviço, quem nem diz o anel, os canalhas, os velhos também, envelhecem, os canalhas também envelhecem, nesse caso aí, seriam os canalhas, os caras que são, são truculentos, tem uma personalidade truculenta, nervoso, no transe, eu já falei galera, eu também sou nervoso, eu também tenho nervos, eu também tenho, ataque de impaciência, eu também tenho, cometo erros, só que, eu procuro contar até 10, porque eu sempre, guardar aquilo para mim mesmo, não descarregar na estrada, e nem nos outros, está vendo esse arado aí, no meio da grama aí, olha aí, o cara que veio de lá, terminou de fazer curva aí, está arrebentado, já tiraram, isso aí foi semana aí também, então pessoal, o que eu digo, como eu estava dizendo, você tem que ter essa, essa educação, de você mesmo, ser educado no transe, eu, tenho ataque de nervo, tenho impacientes, às vezes, mas eu procuro guardar, conta até 10, deixa passar, e vai embora, sabe mais, põe uma musiquinha aqui, deixa o pessoal achar, o CD está ficando, muito chato, falando demais, o pessoal achou, um CD para curar aqui, o que é isso aqui, deixa eu ver, deixa eu tocar uma musiquinha, baixinha, se não, o Face me bloqueia, deixa eu ver, o que tem desse aqui, só um pedacinho, se não, eu não posso pôr um vídeo, no YouTube, que eles me cortam daí, então galera, vocês podem notar, que todo mundo, chega final de mês, véspera de feriado, final de semana, existe muita corrida, nessa estrada, aquilo de desespero, aquela ganância, de todo mundo, querer chegar em casa, chegar no ponto, onde pretende ir, então, ocorre muito mais acidente, você pode ver, que nas segunda-feira, o pessoal está tão, preguiça, está com mais tranquilão, quase não dá, tanto acidente não, agora chega nas sexta-feira, final de mês, época de feriado, dá acidente, de uma atrás do outro, esse tipo de coisa, também tem que cuidar, vai sair de posto, só sai quando você tiver certeza, parabéns ali, para o companheiro, está aguardando, não vai se enfiando aí, a 10 por hora, no meio da pista, que vem outro lado, e enche a traseira, é que nem ali, nós estávamos movendo, em dois ali, se ele entra ali, eu não dou conta, de segurar, é apatia, porque não tem como, tirar para a esquerda, se eu tiro para a esquerda, eu bato no outro, aqui não é simulador do truque não, você bate, vai lá e conserta, não acontece nada, aqui é bem real, quando acontece, dá problema, eu nunca joguei, nunca joguei esse joguinho, esse simulador do truque, eu vejo tanta gente falando, também eu não vou jogar, pelo amor de Deus, eu dirijo a semana inteira, vou ficar, chegar em casa, vou brincar de caminhãozinho, no videogame, mas daí, foi o que me faltava mesmo, era só o que me faltava, o cara trabalhar a semana inteira, dirigir o caminhão, eu achei que o cara vai jogar, joga no caminhão lá, não, me desculpa, deixo para vocês, isso aí, eu vi uma loirinha ali, nessa transgóvel, com o treizão disso aí, esse cara está bem, só anda pesado, ela é ela aqui, ela está com o vídeo fechado, eu conheci o caminhão dela, deve ter uns 23, 24 anos, uma loirinha, a coisa mais linda do mundo, e ela trabalha com o treizão, naquilo ali, não sei o nome dela também, falando isso com respeito, não estou falando, para, coisa, mas é uma menina nova, eu vi ela um dia, com o vidro aberto, e é ela ali, eu vi porque ela tem, aquela, aquela caveirinha, atrás da carreta lá, que tem um, uma maria chiquinha, no cabelo, e é, colado atrás da carreta dela, pela pilota ali, aquela rodada do treizão lá, e ela é bem bonita, é uma loira bem bonita, fechado o tempo aqui, pessoal, barra do turbo, já estamos no estado do Paraná, não dá para pôr música, porque eu estou permitindo, só umas pegadinhas, só do like, estamos quase chegando aqui, no Poço São Luís, tem uns pedaços que chove, outros pedaços que chove, vou sair daqui, para não ficar agarrado, até a defesa, pesado ali, Poço São Luís, parada boa, eu costumo parar aí, parece que uma vez aí, duas aí, raramente paro aí, mas é bom, é bom, é bom para parar, o cara veio, passando, para a esquerda, não, não, eu estava aqui, para o lado esquerdo, para passar, para os outros, ele viu uma brecha ali, e veio pela direita, ele quer me passar, isso é o que eu digo, a impaciência, o cara não tem paciência, esperar, ele queria passar por mim, pela direita, quase que eu já fiz, quando eu olhei para o espelho, ele estava do lado ali, ele queria passar para mim, pela direita, atravessar a minha frente, lá da direita, e jogar para cá, para passar a minha frente, dizendo que não tem como, o cara não espera, para sair, eu estou vazio, se eu pisar aqui, eu estou 180, nesse caíno, aquilo que eu estou falando, agora há pouco, tem que ter cuidado, com os outros, tem que ter paciência, é muito grande, mas um quebrado, aquilo que eu falei, nas outras, nas outras vídeos, os caras chegam na subida, eles enviam, pedem tudo, então, tudo que tem, para esforçar o caminhão, acontece esse tipo de coisinha, e é um caminhão novo, é um caminhão velho, sabe o Deus, o que aconteceu ali, pode acontecer também, problema mecânico, mas é, subida, tem que ser suave, se você dá tudo, que o caminhão te oferece, você, acaba, olha só, olha só, olha como está patinando, o caminhão, olha como é o caminhão patinando, caramba, ele mostra aqui no painel, onde está patinando, olha, olha que eu abo, agora, olha que eu abo, agora, olha que eu abo, o caminhão, a manhã está patinando, rapaz, na água, a gente tem que olhar o óleo aqui, olha, viu, caramba, que cansada, que ganho, eu tenho que olhar o cara, você, tem que ter que ter sido muito óle, muito óleo aqui, muito óleo, devagar, devagar, tem que ver o gosto, Meu vídeo não dá de ver direito, mas a carinha aqui é grata, você não vai ver. Rapaz. Que chuva. O caminhão patinou ali, rapaz, mas fica vazio, ele dá aquela... Ele aparece no sensor, na luzinha, no painel, quando a roda patina, sabe? Ele aparece aqui. Depois ele deu uma chacoalhada na caminhão mesmo, com espelho de óleo, com água. Complicado. Aqui também é bom de parado, porque a academia eu agia, porque tem uma estrutura muito boa. Um pouquinho caro, mas é bom. Nunca tinha parado aí, eu parei que eu vi com um amigo meu lá, eu conheci ele. Vocês viram o vídeo dele, né? Aquele que tem um Volvo prata lá, de 370, e ele sempre para aí. É boa, a estrutura aí é boa. Só não tinha wi-fi, eu nunca consegui vir. Mas é um pátio grande, sempre tem vaga. E da Pelanda, né? Aqui, o Alpino 2. Ó, o cara desenhou o motoqueiro fantasma na traseira da vancinha dele. Tem PX, pelo jeito, tem um estradeiro aí também, que trabalha cá. Ó o vidro, ó o vidro. Esse aí tá puxando o vidro, ó. Gosto desse lugar aqui, é bonito, galera. É um lugar muito cheio de verde. E muito gostoso, assim, sabe? Só que essa rua... Excesso de velocidade. Aí, ó. Passou de 85, ele já grita. Fica quieta mesmo, tá louco? Por que que não fala que eu sou lindo? A ônibus tá reunida, abriu a boca. O ônibus é complicado. Gente, só fazendo o seu socorro, o cara tem uns pontos de apoio deles aí próximos. Daqui a pouquinho tá o outro ônibus aí. E eles têm um... Dizem uma regra que... Se passar o outro ônibus, ele tiver vazio, ele pode passar os passageiros com outro ônibus. Sabiam disso? Não precisa nem ser da mesma empresa. Se eu passar ali, por exemplo, Itapemirim, Umpenha, outro, e não tiver muito passageiro, eles levam os passageiros dele ali, até o próximo ponto de apoio da empresa. Isso aí é normal. Pelo menos era assim, mas eu trabalhei com ônibus. Olha o tobogã aqui, ó. Que cidão. Aqui os caras soltam, viu? Aquele dia que o guarda ficar lá embaixo, com o radar, rapaz. Vai lá vai, né? Dura achar um guarda, né? Guarda... Você não vê mais guarda do viagem? Olha só, olha a pressão lá, parece que... Quem que para um caminhão desse agora? Eu tô a 90 aqui, o cara passou por um... Olha lá onde é que ele tá. 120, vai lá dar mais ainda. 120, 130. Pra quê? Não precisa disso, né? Não precisa disso. Vou soltar o meu agora, finalzinho, solta. Cuidado, excesso de velocidade. 90 por hora. Vai embora. Valeu galera, vamos fechar o vídeo então, pra não ficar muito comprido. Vamos deixar com 30 minutos. Agradeço ao pessoal aí que tá vindo. Cada vez mais gente se inscrevendo no YouTube aí, no canal. Compartilhando o vídeo. Vão divulgando aí, pessoal. Vão divulgando aí os vídeos. Conta um pouco da experiência de vocês aí também. Assine o canal. Conta pros amigos. Tem um bobão lá que faz uns vídeos de estrada lá. É bem legal pra nós dar risada. Pode falar, pode dar opinião, pode criticar. O que eu achar que é interessante, eu... Eu vejo, eu faço, eu filtro, dou uma filtrada aí. Das ideias, o que dá pra aproveitar, a gente aproveita. E... Vamos... Vamos divulgar aí, pessoal. Vamos compartilhar os vídeos aí. Chamar uma galerinha aí que curte caminhão. Que curte estrada. Os que não curte. Os que querem ser caminhoneiros. Os que já são caminhoneiros. Vamos passar pro pessoal aí, vamos... Olha o cara passando naquela velocidade, tá aí sim. É que ele tá carregado, né? Viu? Tô vazio. Então, pessoal. Vou divulgar. Pode compartilhar os vídeos aí, ó. Pode comentar. E... Volto a falar pra vocês. Os comentários no YouTube aí, ó. Eu conforme eu vou podendo, eu vou respondendo. Eu vejo todos os comentários. Só não posso estar todo dia vendo ali, mas... Porque a minha internet é meio ruim. Mas sempre que der, eu tô vendo os comentários de vocês. Vou interagindo conforme eu posso. É que vocês colocam na cabeça. Que eu trabalho o dia todo. Eu não consigo estar o tempo todo interagindo com vocês. Eu me preocupo mais em fazer os vídeos. Pra mostrar pra vocês. Porque se eu ficar respondendo o tempo todo e... E interagindo o tempo todo, não consigo fazer os vídeos. Não consigo gravar nem. Aí, eu... Eu procuro mais fazer os vídeos. E daí, no final de semana, quando eu tô mais no caso. Se tiver com a internet melhor. Daí, eu pego e... E vou ver os comentários. Vou responder algumas perguntas. Conforme eu vou podendo. Quando dá, eu vou abrindo. Vou pegando aquelas bem antigas lá. E vou assistindo. Vendo os comentários. Respondendo algumas coisas. Só que vocês tem que ter paciência. Paciência. Porque você entram... Não da pra... Responder na hora. Expressão de velocidade. Fica quieta mulher. Uh... Saca esse rastrador. Fica da hora. Vou achar um jeito de tampar a boca dela. Com a fita ali. Se tem um buraquinho ali. Deve eu dar alguém para ela falar mais baixo. Que ela falar mais baixo. Então pessoal. Eu agradeço com vocês. Apenas então. Apenas então. Vocês entendem aí que não dá pra estar interagindo em tempo real com vocês. Esse vídeo aqui é grande, é pesado. Não sei que hora que eu vou postar ele. Já são quase 18 horas e 40 minutos. Dia 12 do 12 de dezembro, sexta-feira. Já estamos aqui quase próximo a arrefez do Capivalim. Chegando aí próximo de casa. Já se Deus quiser eu vou passar por cima de casa. Então vocês entendem, eu preocupo mais fazer os vídeos. Eu não fico observando muito os caminhões. A próxima vez vocês veem, ah, eu passei e tal. Só que às vezes eu não consigo acompanhar porque eu fico prestando atenção na estrada e falando, né? Daí não dá, a internet na estrada aí é muito ruim. Como vocês podem ver, a internet no celular é muito ruim. E não dá pra ficar interagindo o tempo todo, respondendo o tempo todo. Então eu peço desculpa aí se algum comentário for ficando pra trás aí e eu não responder. Pergunte de novo. Vai lá no meu Facebook. Galerinha do YouTube, vocês pedem amizade pra mim no meu Facebook. Mas eu mais interajo na minha comunidade. Que é diário de bordo de um caminhoneiro. Tem a página, mas a página também é diário de bordo. Mas a página eu quase não interajo nada. Deixa lá. É a comunidade, é um grupo. Ele é fechado. Você vai ter que pedir pra entrar. Que daí eu vou colocar você lá. Vou adicionar você lá. Se eu deixar aberto, vira bagunça. Então é comunidade. É comunidade diário de bordo de um caminhoneiro. Não é a página. Tem a página no Facebook. E tem a comunidade. Meu grupo. Meu grupo ele tem... Tá com seis mil e... Quase seis mil e trezentos pessoas. No meu grupo. Então é lá que eu jogo mais os vídeos. Os vídeos vão primeiro pra lá. Depois vão pro YouTube. Porque no YouTube demora mais pra uplar. E lá no... No Facebook é mais rápido pra pôr. Apesar que a qualidade no YouTube é bem melhor que a qualidade no Facebook, né? No Facebook ele reduz a resolução do vídeo. Então o pessoal que... Que vem e pede amizade pra mim aí. Vão pedindo amizade aí no... No Facebook. Beleza, não tem problema. Só que eu interajo mais lá no grupo. Minha diária de bordo de um caminhoneiro. Não é a página. É o grupo. Tem a página. Que eu já... Já era pra ter apagado. O uso. Porque senão é muita coisa. Pra gente cuidar não dá tempo. Olha o quadrador, né? A C13. Passa de chonel azul, né? Olha. Olha. Caramba. Caramba. Uma Scania. Olha o diazinha. Caramba, é bonito. Não é que queira. Vai andar. Não é muito. Então, galera. É diário de bordo de um caminhoneiro. Lá no Facebook. Na comunidade. Só tem bastante galera lá, viu? Valeu, galera. Um abraço. Chegando aqui já a próxima represa. Vou deixar um pedacinho então, né? Pra inteirar aí os 800 megabytes. Vamos dizer a represa aí. É bom que chove aqui porque tá muito seco pra cá. A represa tá quase vazia. Pode ser que tá chovendo bastante pra cá. E vamos tomar cuidado na estrada, pessoal. Vamos ser respeitando um aos outros, tá? Não sejam violentos no trânsito. Precisamos mais de respeito, tá? Na estrada. A partir da hora que a gente tiver respeito, as coisas vão melhorar. Não sei quando isso vai acontecer, né? Mas vamos procurar respeitar cada um. Respeitar o outro. Não faz pros outros o que você não quer que faça pra você. Que as coisas vão longe. Tomar cuidado. Ter medo da máquina. Ter medo da estrada. Ter medo de chuva. Ter medo de andar longe. Ter medo da pista. Ter medo de curva. Ter medo de passar em ponte. Ter medo de tudo. Tenha medo de tudo. Que você vai longe. Vai longe. O medo que eu digo é respeitar. Se você for um bom profissional, você vai saber o que tem que fazer em cada uma dessas situações. Tomar cuidado. Sempre aqui esse radar aqui. Até hoje eu não entendi. Dá acidente por causa do radar. Já vi o cara entrar na traseira do outro. Aqui nunca vi esse. Raramente tá acidente que esse curva. Já vi, mas raramente. Não é uma curva. É curva, perigosa. Mas não é um escândalo do mundo, não. Dá uns brincão aí, ó. Tô lembrando, rapaz. Esses 30 metros, quando eu comecei a trabalhar com esses 30 metros aí, ó. Você entrava num posto, saia todo mundo lá pra fora pra ver. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia virou uma praga, assim, tem mais aí que caminhar comum, viu. Lembra que minha empresa foi uma das pioneiras a trabalhar com o Street da Metro. E, às vezes chegavam nos postos, entravam nos postos, assim, era... Saia todo mundo lá pra fora pra olhar, viu. Ó, ó o tamanho do caminhão. Essa ponte, gente, onde é que vai ficar pronta essa ponte? Deixa eu ver esses feriados aí. Como é que vai ficar? Tô mexendo, ó. Ontem tinha dois guindastes lá na parte de baixo. Da ponte. Ah, eu não vou tirar o telefone aqui pra mostrar pra vocês. Tinha dois guindastes lá embaixo, onde? Lá pra... Isso aqui eles estavam colocando, ó. Aqui é a ponta da Represa do Capivari. Estado do Paraná, BR-116, Rodovia Raiz Mitecuro, Sentido Sul. Estamos pertinho de casa, já. Gostaram da viagem, da Carolinha? Fazer um vídeozinho mais longo aí, o pessoal tá pedindo fazer uns vídeos mais compridos e tal. Só que eu tenho que deixar pra o pai em casa lá, né, quando tem o Wi-Fi lá. Pra ficar mais chique. Vocês repararam, rapaz, como tem mulher... Mulher que gosta e... E é... Envolvida com o caminhão, né? Eu antes de começar a fazer essas coisas aí no Facebook, eu não achava que tinha tanto sinal, rapaz. Mas, nossa mãe, rapaz. Fiquei mal olhando que eu ouvi. Fiquei dando sinal de luz ali, já que dá até uma dor nas costelas. Chegando próximo de casa, ficar me dando sinal de luz, é ruim. Então, rapaz, eu tava vendo, eu fico assustado de ver como... Olha esse canhão aí. Como tem moleque que gosta, que curte caminhão, estrada, né? Rapaz, eu não pensava que era assim tanto, não, porque a gente acha que ficava muito isolado, né? Não, não, não. Não tinha tanta comunicação com o mundo. Mas tem bastante. Vocês dão uma olhada aí pra vocês aí, né, comunidade? O que tem de mulherada aí, rapaz? É filho de caminhoneiro, é mulher deles mulher de caminhoneiro, mulher de caminhoneiro, gente que não tem nada a ver com caminhão e gosta. É... O tio é caminhoneiro, o irmão é caminhoneiro, o namorado, o marido, rapaz. Tem uma em solteira, tem outras que... Cuidado, excesso de velocidade. Tem outra. Cala a boca, amanhã. Oh, de novo? Tá chegando, o carro tá 85, a pista é pra 90, Sarna. E... Então, como eu tava falando, rapaz, tem uma mulherada bonita, tem professora, tem... Vocês viram ali, tem uma dentista, duas dentistas, advogado, advogada, rapaz, não pensei que esse pessoal gostava do caminhão, não. Tem arquiteta, tem professora, tem enfermeira, tem dona de casa, tem... artesã, tem... Nossa, rapaz, tem um monte de gênero. Tem taxista, tem... Rapaz, a mulherada gosta mesmo, hein, do caminhão, gosta contínuo. Vocês sabem por que gosto de viajar, essas coisas aí. Só vou fechar aqui no post-it-dó, pro vídeo, tá? Daí eu... Não vai acabar com a minha bateria aqui, tá? Eu não vi, ó. Meu cabine tá muito curto, ele não tá alcançando ali pra pôr o carregador. Eu esqueci o cabine comprido em casa, daí eu não... não consegui... me dar ali. E aí, vocês gostaram daquela história da polícia? Qualquer hora eu vou contar outra pra vocês, pra vocês dar risada aí. Quando eu era policial, as aventuras do Zé Polícia. Pô, rapaz, por Deus, que é cada um que passava. Então, galera, vamos passar aqui pelo Tudoc. O Tudoc aqui é dominado pelo Ensegonheiro, né? Ali, enche o Ensegonheiro, hein? E raramente passo, passo, paro aí também, porque aqui a gente já tá quase chegando em casa, já tá quase chegando na... no posto que abastece, então não se vê necessário a parada por aqui, né? e a gente abastece lá no Túlio, no outro, e já tá quase chegando em casa. Um abraço, galera, bom final de semana lá! Hoje é sexta-feira! Valeu, galera, um abraço!